o caio congelou não parecia né parecia que o sorriso do caio congelou com essas temperaturas de 10 graus negativo pode até acontecer né gente é mas não não foi o sorriso que congelou são os pés que estão começando a congelar olha escutam só esse bichinho sobre o qual a gente sempre fala de novo não pára né gente não pára e não tem desculpa né ele pega todos gente ele pega todos todos escutam só surto ao redor da abadia de heiligenkreuz 11 monges testados positivos é o vírus não respeita ninguém gente não respeita né seja o que for ele não respeita ele não existe né um surto se formou em conexão com o mosteiro de heiligenkreuz no distrito de bar de acordo com as informações 17 casos foram contados na segunda-feira 11 confrades são atualmente testados positivos dois deles tem que ser tratado no hospital anunciou o mosteiro em seu site 11 novas infecções também surgiram em conexão com o asilo no distrito de melden metlin de acordo com o escritor de a conselharia regional de saúde da baixa austria nida oeste reich houve uma diminuição no número de pacientes na prisão de sonho berg depois de 47 no sábado 19 casos foram registrados lá outros 52 casos foram registrados na prisão de hirtenberg também no distrito de bar 32 infecções foram registrados no centro de vacinação inicial em três kirchen a porta o mosteiro de heiligenkreuz padre johannes paul chávenet disse que todos estavam indo bem nas circunstâncias de que ninguém estava em uma situação particularmente crítica dois dos 11 monges que deram positivo estão sendo tratados no hospital mas graças a deus não em terapia intensivas estamos contentes né que o pessoal ali consegue escapar esperamos sem grandes sequelas né as outras pessoas infectadas estão em quarentena situação atual a doença não as doenças não vão mudar o programa de natal no mosteiro disse chávenet de acordo com a caneta 11 infecções foram registrados no convento na segunda-feira de acordo com informações do escritor do conselho provincial um total de 17 infecções foram registrados em conexão com o convento no distrito de antibano o fato de que o mosteiro em questão era hailingreuz não foi confirmado mediante solicitação portanto não havia informações sobre quais pessoas foram afetados além dos 11 monges infectados de acordo com o mosteiro. Pois é gente, eu só queria mostrar nesse vídeo para vocês rapidinho que esse vírus não respeita ninguém gente, ninguém. Você pode ser uma pessoa comum, você pode ser um parlamentar, você pode ser um monge, você pode ser um banqueiro, você pode ser um pescador, você pode ser tudo. O vírus não respeita ninguém. E a esperança que nós temos é que nós vamos passar pela situação o mais rápido possível. Mas isso não somos nós que decidimos, somos os nossos líderes que decidem gente. Por que? Uma coisa é bem clara, se a partir de amanhã todos se recusam a fazer testes, todos se recusam a assistir os jornais, a pandemia acabou no já gente. Isso é claro, não é verdade? Nós só precisamos chegar a esse ponto que o pessoal vê isso dessa forma. Gente, forte abraço para vocês, até no próximo vídeo. Vídeo curto, um vídeo bem diferente, mas enfim, mostrando que monges, monges também podem ser pegos. Até mais!